Oi galera, eu sou a Lari Preitas e tá começando mais um vídeo no canal! I get a mou-chirou! I get a mou-chirou! I get a mou-chirou! E no vídeo de hoje, gente, tô aqui pra fazer um vídeo que eu sei que vocês gostam, que é o quê? Arrumando a minha penteadeira, porque vocês já podem ver como que está aqui a zona, tá na hora de arrumar. E sempre que eu arrumo minha penteadeira, eu venho aqui gravar no canal, que eu sei que vocês gostam de ver. Eu vou deixar aqui nos cards os outros vídeos que eu já fiz, faixinando a penteadeira, fazendo o tour também, pra vocês poderem ver como que é ela por dentro. Porque quando eu arrumo a penteadeira, eu arrumo sempre a parte de cima, as gavetas aqui de baixo, como quase um mês, estão sempre arrumadas, entendeu? Então pra vocês verem o que tem aqui dentro, é só assistir no tour que tá aqui em cima nos cards. Mas antes da gente começar, já se inscreveu aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aperta aí no botão de se inscrever, ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo, porque aí sempre que eu postar, o YouTube notifica pra vocês. E aí vocês vão poder assistir e maratonar o mundo da Lari. E agora falta só mais uma coisa pra gente começar, que é o quê? Deixa muito, 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 muito like no vídeo e agora sim, vamos começar. Bom, essa aqui é a minha penteadeira, né não, Spike? Fala aí, o que você tá fazendo aqui, cara? Tá me assistindo gravar vídeo? Essa daqui que é a minha penteadeira, em cima dela ela tá bem bagunçada, então eu preciso arrumar aqui. Aqui eu acho que é a única gaveta que tá mais conservada, não. Ai meu Deus, tá tudo bagunçado. E a gente tem que arrumar tudo isso. Da última vez que eu arrumei, eu só organizei, eu não limpei. Então aqui por baixo tá bem sujinho. Porque da última vez eu fiquei com preguiça, mas dessa vez não dá, tá sujo mesmo, vai ter que limpar. Então pra gente começar, eu vou começar esvaziando a penteadeira. Vou tirar tudo de dentro dela, que aí a gente já limpa e depois vai organizando. Mas tem muita coisa que tá fora do lugar, vocês vão ver conforme eu for tirando aqui. Tipo, tem fone de ouvido, tem... Ai, um monte de coisa, tudo bagunçado. Então eu vou tirar tudo daqui de cima, tudo que fica aqui e vou ver se eu mudo algumas coisas também. Porque eu já acostumei com essa organização que tá. E aí eu gosto sempre de ir variando. Ó, o fone nem fica aqui. Isso aqui que eu comprei e ainda não aprendi a usar, que é de colocar aplica no cabelo. Mas quem disse que eu sei aprender isso? Não sei. Então ainda tá aqui. Eu quero fazer um vídeo com isso, mas ainda não consegui. Muito complicado. Tirei aqui as esponjinhas já, os perfumes. Tem muita capinha aqui, olha isso, gente. Eu tô com muita, muita capinha, sei lá. O certo seria eu guardar isso em outro lugar agora, pra liberar espaço. E por que não tem espaço pra todas aqui dentro? Olha, meu pai. Tem chuchinho aqui também, ó. Aí a gente já coloca tudo mais juntinho aqui assim. Quero saber, quem lembra do último vídeo, o trabalhão que a gente teve pra consertar esse blush aqui? Que ele tava todo quebrando. E eu consegui consertar ele, gente. Ele parou de... Porque ele tava todo esfarelando e manchou tudo aqui embaixo, né? Vou tentar limpar. Tomara que saia. Os pincéis ficam aqui encostando também, ó. Vai sujando tudo. Mas isso sai. É só... É só limpar que sai. Ai, tem um monte de coisa ainda aqui pra tirar. Ó, pincel aqui. O que que é isso? Ah, delineador a gente põe aqui. Esse põe aqui. Aqui também, tudo misturado. É, mas é o que que a gente tem que tirar. Tipo, tem coisa que eu não vou mais deixar aqui dentro. Ó, isso também eu não quero mais guardar aqui. Só que eu também não sei aonde guardar, gente. Ah, espaço é uma coisa complicada. Prontinho. Consegui tirar tudo daqui de cima. Olha só como que tá aqui dentro. Meu Deus, gente. Tá muito sujo, muito sujo. Tem que tirar isso aqui agora. Tem que desmontar pra gente conseguir limpar direitinho. E coloquei tudo aqui em cima da cama. Parece que tá tudo, tipo, meio que misturado. Mas até aqui não, tá vendo? Aí eu vou pegar aqui esponjinha. É, tipo, base, corretivo. Só batom, só pincel. É um monte de coisa que eu ainda tenho que ver aonde que eu vou encaixar. Ó, vou tacar bastante aqui pra conseguir tirar essa mancha. Ah, viu? Saiu com facilidade. Sai aqui assim também, pra sair isso aqui de base. Vamos ver se vai sair. Sai, sai tudinho. Aí, ainda bem. Eu sempre fico morrendo de medo de manchar e depois eu não conseguir tirar. Mas sempre sai, graças a Deus. Porque, tipo, tu limpa, mas vai ter uma hora que vai sujar de novo, né? Porque se você vai usar, vai acabar sujando. Mas aí eu tenho medo de uma hora sujar e manchar. Mas não, sempre sai. Ó, então já tá limpinho aqui o gavetão. Aí agora eu vou limpar aqui em cima, passar a limpa-vidro, limpar o espelho. E é isso. Tô na luta agora de conseguir encaixar isso aqui de novo. Porque eu não quero entrar por nada. Entra só um lado e o outro lado não entra. O celular tá caindo. Ah, meu Deus, vai quebrar. Não tá encaixando, gente. Que complicação. Eu sempre achei tão fácil encaixar isso. Hora de limpar o espelho agora, que tá tudo embaçado. Ai, legal que eu já espirrei o negócio e não peguei o papel ainda. Ai, meu Deus do céu, gente. Fazer as coisas que eu vou avançar não vai dar certo. Não, não. Ah, caramba. Aqui, foi. Não foi ainda. Pronto, agora sim. Eu não consigo dar atenção pra três coisas. Falar, gravar e limpar o negócio. Mas olha lá de multifunções, gente. O que é isso? É pra casar, ó. Agora eu vou limpar aqui em cima e passar outro produtinho. Isso aqui, ó, que é pra limpar móvel. E aí a gente espalha. Prontinho, minha penteadeira já está limpinha. Agora chegou a hora de voltar com as coisas aqui pra cima. Ainda tem as gavetas pra arrumar, mas eu arrumo depois de arrumar aqui em cima, entendeu? Aí agora vamos aqui pro gavetão. Vou começar no que não tem erro, que são as esponjinhas. Elas ficam aqui desse lado. Vou manter mesmo. Vou colocar todos aqui dentro e depois arrumar bonitinho. Eu não deixo jogada, não. Fica jogada conforme eu vou usando, entendeu? Mas eu ponho elas assim, ó. Tudo bonitinho, entendeu? Pronto, coloquei aqui já. Deixei sobrar essas porque vocês estão vendo, né? Como que tá muito suja. Aí eu vou lavar essas daqui. Agora eu vou guardar os pincéis, mas tem vários sujos também. Esse aqui não tá não, porque eu quase não uso esse. Esse aqui já é porque a gente tanto usava. Aí esse eu já posso deixar aqui dentro. Onde estava? Estava aqui dentro. Mas tem outros que estão sujos. Tipo aqui, esse eu uso direto. Então eu tenho que tirar. Vou lavar esse aqui também. Chega a estar todo durinho assim de corretivo. Aí tem que separar. Bom, já tá esvaziando aqui a cama, tá vendo? Já esvaziou bastante porque eu já coloquei quase tudo aqui dentro do gavetão. Ainda tenho que ver o que eu vou fazer com as capinhas. Eu acho que eu vou deixar nas gavetas porque... Tipo, olha só como que tá o espaço aqui. Arrumei tudo bonitinho. Aqui fica batom. Gente, eu amo usar batom, mas tipo a gente só sai de máscara, né? Então eu nem tô usando mais direito. Mas enfim, desabafo triste aqui no meio do vídeo. Mas aqui... Ih, tô embaçado ainda o vidro. Tudo sujo, tem que limpar de novo. Mas aqui tá os pincéis. Aqui tá coisa de pele. Mais pincéis. A diferença é que são esses pincéis maiores assim. Mais pra base. E aqui é mais pra sombra. Ou esses que são meus favoritos, que eu deixo mais separados. Aqui fica scrunch, xuxinha. E aí tá sobrando só esse espaço. E não cabe tudo isso aqui de capinha. Ainda tem mais aqui, mais aqui. Não cabe tudo isso ali, né? Então eu vou ter que arrumar outro espaço. E nesse espaço que ficou vazio, eu não sei o que que eu coloco. Acho que eu vou colocar isso aqui. Eu não tenho mais onde colocar. Fica aqui. Tem mais alguma coisa? Vamos ver. Isso aqui eu vou tirar, que ficava ali dentro. Mas é monado a ver ficar ali. Isso eu vou colocar na minha caixinha de carregador. Que fica ali naquela gaveta. Fone vai pra lá também. Mas o que que a gente tem? Isso aqui... Vamos ver se isso aqui cabe aqui. Cabe. Ah, então isso vai ficar aqui agora. Porque a gente ficava aqui em cima. Eu não tava gostando. Ai, meu dedo. Aqui. Já fiz mudanças. Coloquei as duas caixinhas aqui. Essa daqui foi a da minha festa. Ó, a da... A que meu primo levou o anel. É... Isso aqui... Não vai ficar aqui em cima. Vai ficar mó estranho. Ah, isso que eu vou deixar aqui do lado. Essa daqui vai ser um espaço bagunçado mesmo. Coloquei já isso aqui de volta no lugar. Coloquei os perfumes aqui também. Isso aqui, gente, não fica 100% arrumadinho. Mas o que que acontece? Eu não posso não deixar isso aqui em cima. Porque eu uso isso todo dia. Tipo assim, ó. Isso aqui eu passo antes de dormir. Que é tratamento de pele, né? Isso aqui é tratamento de rinite. Esse aqui é tratamento das amígdalas. Eu quero saber quem assistiu esse story no dia que eu descobri que eu tinha problema nas amígdalas. E aí o médico falou que isso era algum tipo de causar cansaço às vezes. Ou estresse do nada. Podia estar ligado. Aí eu comecei a falar. Quando eu estiver cansada agora, a culpa é da minha missão. Enfim, só quem viu vai entender. Isso aqui também, ó. É o tônico de passar no rosto. Mas qual? Isso aqui é água termal pra limpar o rosto. E se eu não deixar isso aqui em cima, eu esqueço de usar. Então eu não posso deixar isso em gaveta. Tem que estar assim na minha cara. Na minha cara eu já esqueço de usar. Imagina? Guardadão. Aí agora a gente vai para os gavetais. No meu aniversário eu ganhei muita make. Tipo, eu ganhei essa daqui. Ganhei... Cadê? Essa daqui também. E antes do meu aniversário, ou foi depois, não sei. Só seguindo o Natal. Foi depois, no caso. Eu comprei essa, essa. Eu comprei mais alguma aí também. Ganhei essa de aniversário. Ou seja, eu tenho muita palheta. Eu gosto, gente. Tenho muita palheta. Eu acho mó... Sei lá, me sinto... Não sei. Eu gosto. Isso aqui era de challenge. Eu nem tenho mais usado, mas eu não tenho onde deixar. Eu ponho aqui. Ai, tá tudo melado. Olha isso. Meu Deus. Sujou tudo ali, né? Sujou. Alguns momentos depois... Arrumei aqui então. Limpei o que tinha sujado ali. Esqueci de mostrar para vocês. Mas olha, já arrumei. E não sei se vocês repararam que sobrou aqui um espaço. Por quê? Eu tirei essas palhetas aqui que eu não uso. Então eu vou dar... Tipo, essa palheta aqui é muito boa. Só que eu tenho, acho que, três palhetas de cores nudes. E como eu não uso essa? Ela tá quebradinha aqui. Porque foi num vídeo, gente. De desafio da roleta misteriosa em maquiagem. Que minha mãe quebrou a palheta. Mas quebrou só essa. O restante tá tudo inteiro. E essa palheta é ótima. Mas eu não uso mais. Então eu vou dar... É... Eu vou dar essa daqui também. Ela é muito boa. Só que eu comprei uma grandona. Com várias cores neon. Então eu não uso mais essa. Aí eu vou dar... Vou dar essa daqui também. Que é muito legal. Uma carteira. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha isso. É muita sombra que tem aqui dentro. Ó. Tem aqui desse lado. Desse também. E para finalizar. Essa gaveta aqui. Que ela tá uma zona. Não... Olha isso. É que tem coisa demais aqui dentro. Meu Deus. Eu só com coleção disso aqui dentro da minha penteadeira. Enfim. Mas tem muita coisa aqui dentro. É... Aí eu vou ter que organizar. Tem esse potinho aqui. Ele é o único que tá direitinho, né? Ainda tá mais organizado. O restante tá meio que tudo jogado. Ó. E provavelmente tem alguma coisa aqui que eu não use mais. Ou que eu queira dar. Vou olhar aqui agora. Tem remédio. Pra garganta. Pra cólica. Tem de tudo um pouco aqui dentro, né? Ó. Folha de rosto. Batom. Tá fazendo o que aqui, meu filho? Tá aqui? Tcharam! Tá arrumado. Tipo assim, tá. Só que visivelmente não tá muito bonito. Mas aí eu não posso fazer muita coisa, gente. É porque o algodão aqui, ó. Se eu tirar o algodão... Fica... Ai, continua ruim também. Ai, gente. É porque tem que tá tudo isso aqui dentro. Mas é uma gaveta. Ninguém fica olhando muito. Então, ó. Fiz que tá arrumado. Lembrando que quem edita meus vídeos são a minha mãe. E que se ela não editasse também, depois ela ia ver no canal do mesmo jeito. Mas eu praticamente acabei o que tá aqui em cima agora. Ih, meu Deus. Não acabei não. As capinhas eu falei que ia deixar na gaveta. Gente, não tem espaço. Mas o que tá aqui em cima agora é tipo as sombras que eu vou doar. É os pincéis que eu tenho que limpar. E os fones que eu tenho que passar pra outra gaveta. Só falta isso. Ai, que tristeza. Onde que eu vou enfiar as capinhas? Bom, isso aqui fica aqui em cima mesmo. Fica aqui assim, ó. Show. O fone de ouvido, a gente coloca ele aqui dentro. Ai, vai falar que não tem espaço. Não tem. Ah! Eu vou surtar sem espaço. Finalizei, então. Minha penteadeira está arrumadinha. Vou mostrar aqui para vocês como que ficou o resultado final. Bom, aqui em cima desse lado, eu adicionei mais algumas coisas aqui atrás. Olha, mudei um pouquinho de como eu tinha mostrado para vocês. Essa gaveta, vocês já tinham visto como que ela estava. Aqui em cima eu deixei meu espelhinho de sempre. E esse porta-joias aqui, ó. Ah, até que ele tá arrumado. Eu tinha esquecido de abrir para arrumar, mas ele tá arrumadinho. Aqui eu deixo, gente. Isso tá vazio, calma aí. Aqui eu deixo separado meus cordões, porque senão embola tudo, tudo, tudo. No gavetão ficou assim a organização, scrunch, pincéis de base, espondinhas, pó, blush. Isso aqui é base, pincel de sombra, batom. E aqui, tipo, tem em brocha, tem umas coisas mais avulsas. Aqui desse lado são os meus perfumes. E aqui nessa gaveta, olha como que ficou. Encaixei minhas capinhas aqui e deixei aqui essas coisas mais aleatórias. Consegui organizar tudo, então. Deu um trabalhinho, quebrei um pouco de cabeça para conseguir organizar tudo. Mas deu certo no final, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou agora com a minha penteadoura arrumada para durar só um dia, porque eu bagunçava assim. Então, só, não vou manter bastante organização. E aí, quando ela estiver toda bagunçadora de novo, toda suja, eu volto aqui e faço outro vídeo para vocês, que eu sei que vocês amam. Mentira, porque eu consigo ter tema, gente. Então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho